É isso mesmo, mais um bom trabalho da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Maringá, a equipe do Sargento Faúr, o Cabo Dominelli, o Soldado Moraes e com o apoio total da Choque Canil, os cães farejadores e também os policiais do 4º Batalhão. E olha só o que o Sargento Faúr acabou aprendendo na tarde desta terça-feira aqui na região de Maringá, entre Paissandu e Doutor Camargo. Você está vendo aqui no Monza, esse Monza com placa de Santa Terezinha de Itaipu, 4 kg de cocaína. A cocaína, a droga, estava escondida no tanque de combustíveis Sargento Faúr. Será que essa pessoa que iria receber esta droga aqui em Maringá, o traficante, ele pode buscar aqui a droga na casa do senhor aqui na Polícia Rodoviária Estadual? Com certeza, ele é de Maringá ou de Sarandi, ele pode vir buscar, tem 4 tabletes, eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então a droga está à disposição dele, é só ele ser macho de vir buscar, mas não vem porque é cagão, todo traficante é cagão, sem exceção. Inclusive esse aí, ganharia 3 mil para transportar a droga, só que não deu certo. Esse é o tal do Mula, tem muita gente que tem dó do Mula, que diz que não se chega nos grandes traficantes, os grandes traficantes são grandes porque tem elemento dessa natureza, dessa estirpe, covardes dessa natureza, que por causa de 2, 3 mil reais, traz a droga. Porque o traficantão de lá, ele não vem, ele é mais cagão ainda, ele não vem, mas ele paga, parece um otário desse que não tem coragem de trabalhar, vagabundo, teve um cara que ligou 17 vezes para ele, 17 vezes, tem o telefone anotado ali, vai ter que responder também, apesar que hoje em dia telefone, o chip, o cara pega e enfia no orifício traseiro e some com o chip, mas vai ter que responder, ele vai ter que falar quem é, vai ter uma conversinha de pé de orelha com ele, então desconfiamos desse elemento, aquela historinha de visitar a tia doente, trouxemos para a companhia, acionamos a choque canil, os cães farejaram, ficaram doidos com a presença da cocaína no tanque de combustível, e nós levamos até uma oficina, baixou o tanque e confirmou, quatro tabletes aí que devem pesar em torno de quatro, quatro quilos e pouco, da cocaína pura, eu furei ali com canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é, uma droga altamente sintética e pura, hein, pura, estou chapado até agora com essa porcaria aí. Inclusive o senhor estava me dizendo agora, pouco antes da entrevista, falta um ano e meio para o senhor se aposentar, o senhor ainda vai dar muito trabalho para os traficantes aqui de Maringá da região? Sim, eles infernizam a sociedade e eu infernizo eles, então fica empatado. Graças a Deus, rapaz aí preso, droga apreendida, e mais um bom trabalho da Rotam, da Polícia Rodoviária Estadual e com o apoio da Choque Canil. Sim, com certeza, nós das forças policiais, quando nós trabalhamos unidos, nós somos imbatíveis, então trabalhando junto com a Choque Canil, trabalhando junto com os postos de Polícia Rodoviária, é difícil alguém passar aqui nessa rodovia nossa sem ser incomodado. Desta feita, esse otário aí, aquela menina, a menina, ela no meio do caminho, ela ficou sabendo que tinha cocaína. É menor, não vai dar nada, vai dar só problema para a administração, mas tá bom, ela já viu como é que é, que daqui uns dias ela faz oito anos, ela já sabe como é que a pua enfia aqui. Eu trabalho para a sociedade, fazendo jus ao meu salário, as minhas equipes, sempre que eu comando, trabalham, afinal, aqui na Polícia Rodoviária, a grande parte do efetivo trabalha com o mesmo ênfase que eu. A única coisa que tem de diferença é que às vezes eu sou um pouco mais bocudo que os outros, mas trabalhar, todo mundo trabalha igual aqui. Obrigado. Obrigado.